Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, presta atenção porque o vídeo de hoje vai ser muito legal, vai ser diferente, gente. Uma coisa que vocês nunca viram aqui no canal, gente. Que eu vou o que, gente? Eu vou avaliar o look das pessoas. Mas assim, gente, não é sério. Eu só vou zoar com as pessoas, irritar elas basicamente. E no final eu ainda vou cobrar elas pela consulta da moda, entendeu? Eu basicamente vou ver a pessoa, vou falar sobre o look dela, mas é só brincadeira, tá, gente? E vamos ver como elas irão reagir, gente. Então, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha pra todo mundo. E bora lá, gente. Eu tô em servidor brasileiro, tá? Então, bora começar. Vou procurando aqui pelas casas pra ver se a gente acha alguém. Olá. Nossa, eu tô gritando. Eu tô na conta secundária hoje, tá, gente? Fala assim, acho que esse cabelo não combinou com a roupa. Gente, eu falo nada com nada. Eu quero só ver o que ele vai falar. Vou falar, acho que esse cabelo não combinou com a roupa. Gente, lá vai eu falando. Não sei se ele vai falar. Olá, vou falar olá. Ele me ignorou, gente. Ele me ignorou. Ou ele só não falou nada, às vezes, porque não fala mesmo. Tô dando oi pra essa menina. Ela nem tinha um também. Ninguém responde a ver com o... Nossa, mas o que é isso, gente? Desceu todo mundo? Me ajuda, please. Eu vou falar... Olá. Olá. Ajudo sim, ajudo sim. A consultoria tá aqui pra isso. Gente, ele nem tá precisando de ajuda pra isso. É... Eu vou falar... Começa trocando essa blusa. Começa trocando a blusa. Por quê? Porque não tá... Mentira, gente. O look dele tá bem legal. Porque não tá combinando. Aí ele é obrigada. Eu falei, começa trocando a blusa porque não tá combinando. Gente, o bracinho dele é maior mesmo? Acho que é do próprio boneco. Eu falei, por que não tá combinando? Ele colocou uma roupa de hospital. A máscara... A máscara melhor... A verde. Eu falando. Aí, vamos falar com essa daqui. Nossa, gente. Eu vou falar... Oi. Oi. Vou começar já a falar com ela. Nossa, gente. Mas o look dela não tá tanta tão combinando. Mas eu, enfim. Eu vou só zoar mesmo. Falar assim, amiga, o óculos não tá bom. Amiga, o óculos não tá combinando. Amiga, o óculos não tá combinando. Eu falando nada com nada. Só pra ver o que as pessoas vão falar, hein, gente. Eu não tô chamando ninguém de ver, pelo amor de Deus, gente. Eu tô falando dos looks mesmo, tá? Falei, amiga, o óculos não tá combinando. E o menino aqui, gente. Fala assim, amigo. Amigo, coloca outra roupa. Coloca outra roupa. Tô falando com ele. E põe cor de pele. Tadinho que eu não falo pra menina não ficar branca. Tadinho. Ele tá dando consultoria aqui também. Ah, gente. Ele agora... Ele foi... Fala assim, arrasou. Gente, o bloco ficou legal, né? Arrasou. Amei. Amei. Amei, arrasou. Deu 20 reais. Falei com ele que deu 20 reais. A consulta. A consulta. Vamos ver se ele vai pagar? Eu não sei. Ok. Gente, eu não acredito. Ele vai me pagar. Eu não acredito. Obrigada, querido. Agora vamos falar com ela aqui, né? Claro, amiga. Claro, amiga. Eu dando consultoria aqui. Ok, eu também posso. Acho que ele também tá querendo dar consultoria. Ih, gente. Ela não tá falando nada. Esse menino foi muito engraçado. Que logo de cara ele foi falando com a gente. Tipo... Ah, não. É isso mesmo. Vou, vou, vou. Ele super entrou na onda. Gostei dele. Achei ele muito legal. Essa aqui não tá respondendo. Então a gente vai partir pra outra pessoa mesmo. Pra que a gente, né? O nosso tempo de consultoria não pode ser perdido em vão. Vamos ver esse daqui. Vamos ver. Aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui. Olá. Ela tá muito estilosinha. Olha que fofa. Lá vai eu falar do look da pessoa. Oh, meu Deus. Olá. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Oi. Ih, gente. Lá vai. Fala assim. Acho que a mochila fica melhor a rosa. Lá vai eu falar nada com nada. Eu falei. Acho que a mochila fica melhor a rosa. Lá vai eu opinar sobre o look. Sim. Ela falou sim. É o quê? Pode mudar, amiga. Pode mudar, amiga. Lá vai eu falar, gente. Pode mudar, amiga. Ô, gente. O que é isso, gente? Eu aqui. Pode mudar, amiga. Gente, ela tá fugindo de mim. Eu vou falar. A consulta. Adeus. É 20 reais. Adeus nada, minha filha. Vem aqui pagar. A consulta é 20 reais. Pode vir aqui. Você não pagou ainda. Eu tô cobrando dela. Eu tô cobrando dela. Eu falei. Você não pagou a consulta, gata. Não pagou. Sai, por favor. Eu falei. Mas você não pagou. Mas você não pagou, senhora. Consultoria não é de gra... Consultoria não é de graça. Eu falei que ela não pagou a consultoria. Ela vai pagar. Obrigada. Obrigada. Humilde. Ela não levou a consultoria a sério, mas ela pagou. Então... Então foi bom. Vamos aqui na casa aqui, que eu vi gente aqui, tá? Vou falar, Laís. Lá vai eu falar do look das meninas. Gente, elas tão muito lindinhas. Não tem nem o que eu falar. O que eu vou inventar? Me baniu. Ela só simplesmente me baniu. Ela simplesmente só me baniu e boa. É isso. Um beijo, né? Acontece. Vamos ver se a gente acha outra pessoa aqui. Gente, mó inundação. Mó caos aqui, né? No Brook. Mó caos. Peraí que tem uma pessoa aqui. Ah, essa aqui. Ela transportou. Ô, garota. Volta aqui. Filhas, voltem. Ih, gente. Eu não vou ficar nesse meio dessa treta, não. Já fui banida ali, né? Fazer o quê? A vida é assim. Aqui, ó. A garota aqui. Lá vai eu. Lá vai eu falar do look das meninas. Da gata. Olá. Ih, gente. Olá. Olá. O look dela tá muito bonitinha. Fala assim. Acho melhor mudar a calça. Lá vai eu falar da calça das pessoas. A blusa tá ok. Cabelo pode colocar outro. Cabelo pode mudar que fica melhor. Eu, eu do nada. Ninguém me pediu ajuda e eu estou aqui dando a consultoria. Hã? Sou consultoria de estilo. Sei lá. Nem existe isso. Eu só tô inventando. Moças. Cabelo pode mudar. Pode mudar. Pode mudar. Eu falando cabelo. E a gente aqui na porta da casa. Pode me ajudar? Ajudo, sim. Ajudo os dois. Ajudo os dois. Gente, será que ela realmente quer ajuda pra montar um look? Ela tá tão lindinha. É só brincadeira, gente. Eu acho que as pessoas realmente estão gostando assim, tipo, que eu realmente monte o look. Coloca outro cabelo. Quer entrar? Vem, vamos entrar. Vamos? Obrigada, querido. Lá vai eu. Eu agradecendo aqui, né? A consultoria rolando. Olha lá, gente. Ela tá colocando outro cabelo mesmo. Arrasou. Olha lá, gente. Eu tô dando a consultoria de milhões. Obrigada. Que fofo. Obrigada, querido. Obrigada, querido. É, eu vou falar a calça. Coloca uma mais clara. Eu coloquei a calça, coloco uma mais clara. Gente, a pessoa não pediu nada e eu já tô dando aqui a consultoria. Obrigada, moço. Gente, o moço é muito simpático, né? Simplesmente deixou a gente ficar aqui na casa dele e é isso. Muito fofo. Falei pra ela colocar uma calça mais clara. Ai, gente, eu não sei se ficou bom. Fala, vixi. Não sei. A blusa vai ter que mudar. A blusa, vamos mudar. Falei, a blusa, vamos mudar. Falei pra ela mudar a blusa. E coloca, coloca, coloca um roxinho fofo. Falei pra ela colocar um roxinho fofo. A calça tá boa? Sim. A calça tá bonita. Gente, a pessoa tá levando a sério. Ai, gente, que bonitinho. Gente, eu não sei nada de estilo. Eu só vou inventando. A calça tá bonita. Tá ótima. Ai, gente. Eu falei pra ela colocar agora um outro roxinho. Ai, essa ficou linda. Sim. Perfeita. Sim. Amei essa. Gente. Olha como que eu tô no estilo, meu amor. Coloca uma carinha feliz. Não quero te ver triste. Ver triste. Ô, meu Deus. Eu falei pra ela colocar uma carinha feliz, que eu não quero ver ela triste. Ai, gente. Tão tudo muito tão fofinhos. Eu achei que... Ai, que fofa. Muito fofa. Ai, gente. Ela tá muito lindinha. Eu amei. Arrasou. Vou falar com ela. Arrasou. Arrasou. Muito obrigada pela ajuda. Deu... Deu 20 reais a consulta. Eu falando que deu 20 reais a consulta. Imagina, linda. Ai, gente. Que bonitinhos. Eu pago por ela. Ai, que fofo. Fala assim. Obrigada. Gente, que gracinha. Eles foram tão fofos. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ele tá muito estiloso também. Eu vou falar o quê? Como que eu vou falar pra pessoa mudar de estilo, sendo que aquela pessoa já tá estilosa? E a menina foi. Assim, você está estiloso. Você está estiloso. Você está estiloso. Acho que não precisa mudar. Acho que não precisa mudar nada. Acho que não precisa mudar nada. Ai, gente. Eu falo isso porque eu já nem sei, tipo, como que eu vou falar pra pessoa. Ai, gente. Vou dar tchau aqui pra pessoa. Até mais. Quer comer algo? Que simpático, gente. Ah, obrigada. Obrigada. Tô comendo, né? Tô aqui na casa da pessoa. Já estamos aqui mesmo. Vamos comer. Né? Está ótimo. Gente. Que deli... Gente. Que... Ai, tô abano. Gente. Eu aqui dando consultoria de imagem. Meu Deus do céu. Eu não acredito até agora. Obrigada, querido. Até mais. Até mais. Gente, que legal. Gente, foi muito legal, né? Ai, eu amei. Eu amei. Vamos falar com outra pessoa. Vamos ver essa aqui. Essa daqui. Essa daqui, ó. Olá. Lá vai eu avaliar o look das pessoas. Olá. Eu vou falar. Acho que o boné... Acho que o boné... O chapéu, né? Não ficou tão legal, amiga. Acho que o chapéu não ficou tão legal, amiga. Gente, eu falando com as pessoas. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Gente, não me esgana. Eu falei. Acho que o chapéu não ficou tão legal, amiga. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô sentindo que alguém ainda vai ser grosso comigo. Ela mudou carinha, fofa. Eu falo assim, mas a roupa está ótima. Eu falando que a roupa tá ótima. Ela é muito fofinha, gente. Ô, dói. Gente, tá todo mundo sendo tão fofinho. Vem cá, fofa. Vem cá. Ih, gente. Tá fugindo de mim. Vou falar pra ela que ela não pagou a consulta. É, a senhora esqueceu de pagar. Eu falando que a senhora esqueceu de pagar. Eu falei que ela esqueceu de pagar. Vamos ver se ela vai pagar, gente. Meu Deus do céu, gente. Que caótico. Eu aqui falando com as pessoas pra pagar a consulta. Vai, moça. A senhora tem que pagar. Moça. A senhora, por favor, poderia pagar? Vamos dar oi pra essa daqui. Vamos montar um look dela. Olá. Vou falar com ela. Olha lá que eu montei o lookzinho pra ela. Fala assim. Olá. O cabelo está lindo, amiga. Mas o look... Muito básico. Lá vai eu, gente. Como se eu soubesse alguma coisa. Eu tô dando uma de entendida. Eu falei que o cabelo tá lindo, amiga. Mas o look tá muito básico. Gente. Mas eu não te perguntei. Fala assim. Mas eu sabia que alguém ia ser grosso comigo. Mas estou te ajudando. A roupa é minha. Ela falou. Ela falou. Eu sabia que alguém ia ser grosso comigo, gente. Mas também, né. Quem que não ia ser. Não sei como que o povo foi legal. Nossa. Eu vou falar. Fica assim. Fica assim. Então. Ignorante. Olha lá. Eu falei. Fica assim. Tão ignorante. Vou ficar mesmo. Ah. Pois. Eu vou lá e vou falar. Vou lá falar. Seu cabelo também tá horrível. Seu cabelo também não tá bom. Não tá bom. Seu cabelo não tá bom. Tô indo atrás dela. Só pra falar que o cabelo dela não tá bom. Seu cabelo não tá bom. Você não tá legal. Paga os 20 reais de consulta. Tô falando pra ela pagar os 20 reais. Ela não gostou pra eu ver você. Volta aqui. 20 reais de consulta. Pode pagar. 20 reais. 20 reais. Caloteira. Caloteira. Eu tô chamando ela de caloteira. Jesus amado. Vai chatear outro. Não. É você mesmo. É você mesmo que eu quero. Vem aqui. Vem aqui. Eu vou falar. 20 reais. Jesus. Meu boneco tá sozinho. 20 reais. Cadê a moça? 20 reais. 20 reais. Ih, gente. Já tá ficando nervosa. 20 reais. Você não pagou. Eu tô falando que ela não pagou. Ela falou. Me deixa. Eu falei. Você não pagou. Consultoria não é de graça. Ela eu não pedi. Eu não pedi. Mas eu tô cobrando assim mesmo. Falei. Consultoria não é de graça. Se você não quer mudar. Ok. Mas pague. Mas pague. Eu falei. Se você não quiser mudar. Ok. Mas tem que pagar. Você fez por quê? Gente, na verdade, tudo que ela tá falando tem total razão. Mas eu tô achando o máximo, gente. Muito engraçado. Essa menina é muito boa. Mas é legal mesmo. Porque ela não me contratou, né, gente? Pra eu fazer nenhuma consultoria. Eu só tô indo mesmo pra fazer desafio. Pra irritar as pessoas mesmo, né? Ai, gente. Fazer o rinão. Eu tô vendo se eu acho outra pessoa aqui. Mas eu acho que eu vou lá no centro, então. Porque deve ter gente lá. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ah, não. É aquela ali. Aquela lá que eu já dei a consultoria pra ela. Ô, gente. Mas que engraçado, tá? O pessoal é uma comédia. É muito engraçado. Porque tem gente que realmente quer, tipo, ideias de look. Dicas de look. E tem gente que, tipo, sai da minha frente. Eu não te perguntei. E eu acho que tá certo as pessoas, tá? Não vou julgar, não. Vamos falar com esse daqui. Vamos falar com ele. Olá. Vamos ver se a pessoa primeiro responde, né? E sumiu. Esse aqui já deu pra ver que ele não responde. Ai, gente. Olha. Olha os dentes de vampiro. Vamos ver esse daqui. Olá. Vem aqui. Olá. Volta aqui. Volta aqui, gente. Esse aqui parece um sapo pulando pra lá e pra cá. Ai, gente. Olha que look lindo. Que linda, gente, que essa menina tá. Olha aquela dali. Como que eu vou falar do look dessas pessoas, gente? Olha que povo estiloso. Eu que tô feia. Olha aqui. Não dá pra eu falar mais nada do look das pessoas. Gente, que medo. Agora eu fiquei com medo. Jesus. Ah, mas acho que ela é vampira. Ih, Jesus tem poder. Olha lá, ó. Gente, mas enfim. O pessoal tá muito estiloso. Tá muito legal. Olha aí. Como que eu vou falar do look dessa menina? Olha que coisa linda. Olha, gente. Todo mundo tão estiloso. Do nada essa aqui pediu pra me carregar, né? E enfim. Amei, gente. Pessoal muito, muito estiloso. Todo mundo tá muito estiloso. E outra. Independente de ser estiloso ou não, gente. Tem que vestir o que tá com vontade, tá? Seja na vida real. Seja aqui no Brookhaven, no Roblox. Vocês tem que vestir o que se sentirem bem. Eu gosto de montar alguns estilos de look e tal. Os que eu mostro pra vocês. Mas, gente. Nada disso é uma regra, tá? É só realmente um desafio pra brincar com vocês. Então não levem pro coração. Porque é só brincadeira. Até porque eu nunca vou falar da aparência de ninguém. Eu só tô falando dos looks, da roupa. Que tal coisa não combina com tal coisa. É isso. Mas eu não sei nada, gente. É só pra irritar as pessoas, viu? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like. Compartilha pra todo mundo. Ativa o sininho. Gente, lembrando, tá? A gente tá quase batendo 70 mil aqui no YouTube. E assim que a gente bater, gente. Vai ter uma live muito legal. Que eu vou anunciar pra vocês lá no meu Instagram. E aqui na comunidade do YouTube, tá? Então fiquem atentos aí. Compartilha pra gente bater logo esses 70 mil, tá? É isso, anjinhos da minha vida. Falei na descrição. Não lembro se eu falei isso na descrição. Tem produtinhos legais. Mas não sei. É isso, amores da minha vida. Mega beijo aqui da Vico Baby, tá? E fui! Cether o virtual 다시 tem conhecido возможностям. Transcrição. Dotโ Almighty. E aí